Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Família FC, rapaziada Hoje eu estou aqui rapaziada, no local das rampas rapaziada Quem lembra que a gente fez um vídeo aqui rapaziada Nas nossas rampinhas rapaziada, que a gente construiu aqui Tem um vídeo aí no canal, construindo essas rampas aqui, tá ligado rapaziada E muitos de vocês rapaziada, pediam um vídeo aqui na rampa Só que como a gente tipo, estava, como você diz, com as bikes ruins, tá ligado Minha bike está ali, não sei se vai pegar na câmera Tá ligado, estou aqui com a minha irmãzinha também Só que como vocês sabem rapaziada, que as nossas bikes estavam ruins E eu estou sozinho aqui hoje, tá ligado Mas como vocês sabem, as bikes estavam todas ruins, tá ligado E tipo, a gente abandonou a pista rapaziada A gente abandonou a pista e o que aconteceu? Encheu de mate, se liga Aqui rapaziada, passava a bike, tá ligado Vim aqui, tá ligado, passava aqui Só que Rapaziada, hoje eu vim aqui para reativar a pistinha E o que aconteceu? Chegamos aqui rapaziada Não sei, não sabemos quem que é, quem que tipo, mexeu Mas os caras mexeram na nossa rampinha rapaziada E tipo, a gente não está bravo, não está nada, tá ligado Rapaziada, a gente só tipo, eles mexeram na nossa rampinha Mas, mano, os caras, os caras deixaram demais as rampas Demais aqui na nossa pistinha, tá ligado Se liga só, nas nossas rampas Pra quem lembra rapaziada Aqui ó A gente passava por aqui, tá ligado Nós vinha dali Passava aqui que tinha um paredãozinho E vinha e saia aqui, tá ligado A gente passava por aqui Tá ligado Saia aqui ó rapaziada Vinha aqui, ou tinha aquele caminho Ou este caminho, tá ligado Passava aqui e saia ali rapaziada E se liga no que os caras feiam, mano Se liga Então, como eu disse rapaziada Passava por aqui a nossa, saia lá Se liga nessa pistinha, mano Se liga ó Você vem aqui rapaziada Passa aqui, sai lá e pula, tá ligado E vai lá, tá ligado Mas se liga aqui ó Vocês vêm aqui Só que o começo é lá em cima rapaziada Tá ligado Lá em cima Só que lá em cima não tem rampa, não tem nada É tipo, só mata, só pra pegar embalo E pular isso aqui rapaziada Se liga, tá ligado Vocês descem aqui rapaziada Descem aqui ali onde a minha irmã tá Tá ligado Ó, tem tanto esse caminho que vai pra lá Que vai pra lá E tanto esse caminho que vem pra cá Tá ligado, ó Se liga, vocês tem que subir aqui Tá ligado Subir aqui Eita, tem mais ruim Subir ó A altura rapaziada Pular Cair aqui ó Sair lá rapaziada Tá ligado Vou fazer o trajetório completo aqui com vocês A minha irmã vai vir também atrás junto Bora Ó Aqui tem tipo um paredãozinho Um mini paredãozinho Que os caras feio Rapaziada E o bom de tudo mano É que perto da nossa casa Não dá 2km de casa Tá ligado Agora onde a gente ia Era o mirante Tipo Não sei se aqui vai pegar Mas o mirante rapaziada É lá No topão lá Tá ligado Lá onde que tá aparecendo Aquelas árvores Tá ligado Lá longe Tipo Pra ir no mirante rapaziada Não tem como a gente tipo Sair pro meio do pasto aqui Porque aqui tem rio Tá ligado Não tem como ir pro meio do pasto Aí o que que acontece A gente rapaziada Tinha que dar a volta lá Pros IPs Tá ligado Aí lá tipo Dava uns 10, 12km Quer dizer Às vezes não Não Nem pra tanto também né Mas tipo Dava uns 4, 5km Rapaziada E aqui é pertinho de casa E se liga então Na continuação da rampa Tipo Os caras feiam cada lombinho aqui mano Pô Muito inventado Tipo Foi uns lombinho Um parque muito louco Tá ligado Olha que louco rapaziada Pô Muito louco mano É a verdade Não minto É Um salve aí Pra quem construiu Essa rampa aqui mano Um salve aí pros caras aí Os caras são foda Agora aqui rapaziada Se o cara for meio ruim mano Leva um capote E olha onde vai cair rapaziada Ó Tá ligado Num buracão mano Isso é louco O bagulho é muito foda tio Fala Não me diga Ó onde os caras vêm Tá ligado Você vai passar por aqui rapaziada Ó Ó o tamanho do caminhinhozinho Se você errar Fih Ali ó Chão moleque E vem por aqui rapaziada Ó Tá ligado Vocês saem aqui ó Tá ligado Como vocês viu Saem aqui Só que aqui rapaziada Como que a gente Vai fazer É Os caras feios aqui Pra sair lá Entendeu Pra sair por aqui Tá ligado É Os caras feios Pra poder sair por aqui Descer aqui Tá ligado Ó Só que já ó O que aconteceu Como a chuva Chove Tá ligado Desce enxurrada Dali E passa aqui rapaziada Aí tipo Não tem como Fazer a pista aqui E aqui também ó Aqui Era de descer rapaziada Só que ó Enxurrada ali O que aconteceu Tá ligado Ó o que vocês viram Tipo Estragou a pista Tá ligado Só um pedacinho Mas ao invés Daí rapaziada De vir por aqui ó Que a pista Começa lá em cima Tá ligado Ao invés De vir por aqui O que a gente vai fazer A gente vai vir de lá Da onde vocês estão vendo Que vem de lá Tá ligado A gente vai passar por aqui Que é o lugar perigoso Que eu falei E chega aqui ó Ao invés da gente ir pra lá A gente vai vir Fazer essa curva aqui ó Tá ligado Fazer essa curva aqui E sair aqui E emendar na outra pista Tá ligado A gente só não vai mexer na pistinha Porque os caras montou Tá ligado rapaziada Então é foda você mexer Tá ligado Aí a gente vai sair por aqui Só que tem que esperar secar É lógico Porque tá muito molhado A gente vai sair por aqui Sai aqui E sai lá naquele Primeiro pedaço Que eu mostrei pra vocês Beleza Vai sair aqui ó Tá ligado lá Que eu falei pra vocês Que tem uma Que vinha pra cá E a outra que ia pra lá Então Aí tipo A gente vai sair de lá E sair lá no mesmo local Vou lá mostrar pra vocês Aí como eu disse rapaziada Ali tá Tá minha irmã ali também Que ela veio de um Valezinho comigo Aqui ó Então rapaziada Como eu disse Aqui Tá ligado ó Aqui é o lugar que sobe E começa Tá ligado Que eu falei pra vocês Eu tenho um paradãozinho E tal Mas aqui ó Daí ao invés rapaziada Da gente usar essa pista Aqui também Porque daí seria uma segunda pista Entendeu Mas não Ao invés de a gente seguir Essa pista Aí a gente vai Dá o retorno Faz aqui E volta aqui Tá ligado Volta aqui Vai lá em cima de novo Retorna E volta nessa pista Tipo fica Um círculo Pra lá e pra cá Tá ligado Tipo assim Tá ligado Você já entendeu E fica assim Tá ligado Ó a minha bike Tá aqui Tá ligado Vou lá mostrar pra vocês Um bagulho ali Né Tá ligado Rapaziada A gente foi no mirante Mano Se liga Não sei se vocês Prestaram atenção Nesse banco Tá ligado Tá tudo zoado E tal O banco Mas O que que aconteceu Rapaziada A gente foi lá no mirante Tá ligado Eita Meu cabelo tá Zoado A gente foi lá no mirante Tá ligado E o que que aconteceu Rapaziada Chegamos no mirante Chegamos no mirante Não Tá ligado A gente foi aqui Pro meio do mato E aqui tem tipo É como se diz Uma cerca Como eu falei pra vocês Tem uma cerca Como eu falei pra vocês Que tipo Essa cerca Tipo Dá acesso pra você passar Tipo E ir lá no mirante Sem precisar passar Dentro do riozinho Tá ligado Que eu falei pra vocês Que tem um riozinho Daqui a pouco Eu vou lá e mostro O riozinho pra vocês É Então rapaziada O que que aconteceu A gente foi lá no mirante Pra ir no mirante Mano Mano Eu fui passar a cerca Da bike Com a bike E o que que aconteceu Fui passar a cerca Peguei e joguei a bike Rapaziada Joguei a bike Por cima da cerca Sendo que tipo Meu primo tava junto Tá ligado E ele falou pra mim Não espera Eu pegar e passar Que daí eu pego Sua bike lá E eu não rapaziada Não esperei Peguei e joguei a bike Joguei a bike Pegou o banco no chão Mano Nossa Rapaziada Pegou o banco E quebrou Mano Tá lá em casa o banco Aí eu coloquei Aí rapaziada Eu coloquei esse banco Aqui ó Que era o banco Da rebaixada Que eu usava O banco é muito ruim Rapaziada Muito mesmo Aí ó Já tá Tipo Até aliviei também O freio da frente Aqui pra dar uns grauzinhos Tá ligado E eu vou lá mostrar pra vocês Lá pra vocês verem Rapaziada Aonde que a gente precisava Passar dentro No riozinho Tá ligado Pra poder Ir lá no mirante Rapaziada Então como eu disse Se liga Aqui rapaziada Já é meio ruim De descer a pé Imagina 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 uma bike Vocês Na cerca Eu vou tentar Eu vou tentar Ver se eu conseguir Passar aqui Vou deixar a minha irmã Aqui Vou tentar ir até ali Na cerca Pra mostrar pra vocês Então rapaziada Vou vir aqui Mostrar a cerca Pra vocês Se liga nessa cerca A minha irmã Tá ali Pequenininha No meio de mato Se liga nessa cerca Tá ligado É muito foda Mano Muito foda Como vocês Tipo Sabe Não tem como Passar aqui Com a bike Aqui mano Não cabe a bike Pra fazer Tipo assim Porque aqui Vocês tem que Vim aqui E papo Só que a cerca Rapaziada É muito alta Também Pra passar a bike Então compensa A gente dar a volta Lá por trás Tá ligado Que é mais longe Mas compensa Então rapaziada Esse vídeo Tipo Eu tô falando aqui Um bagulho lá do Mirante Mas tipo Esse vídeo não era Exatamente sobre isso Tá ligado Era sobre as rampas Ali rapaziada Porque tipo Eu não vou falar Destruíram a nossa rampa Mudaram as nossas rampas Tá ligado A gente fez Como vocês sabem Aí É Uma rampinha aí Até tem um vídeo No canal aí A gente fez tipo Uma pistinha Não uma pista Tipo Igual aquela ali Dos caras Tá ligado Com rampa e pau A gente fez uma pistinha Só pra competir Rapaziada Pra fazer competiçãozinha De bike Só que ali Dá pra gente competir Também rapaziada E eu cheguei aqui Tá ligado Pensando que eu ia Tipo Reativar aquela pistinha Até tipo Eu vim aqui Mais rapaziada Tipo Pra mim ver Como é que tava a pistinha E chamar meus primos Pra gente Reconstruir a nossa pista Só que eu cheguei aqui Só que eu cheguei ali E me deparei Rapaziada Com a pista Que os caras pegou E fez Nossa Ficou chave Um salve aí Pra quem fez a pistinha Que ficou chave Do rolê Tá ligado Eu sei Tipo Que os caras Mexeram lá Na nossa pista Os caras pegou E mexeram Na pistinha Nossa Mas só que rapaziada Ficou Muito mais top Que a nossa pista Que a nossa pista Que a gente tinha feito Então rapaziada Se você gostou Desse tipo de vídeo Rapaziada Vai deixando aquele like Se você quer vídeo Ali na rampinha Comenta aqui abaixo Passa no canal Do Michael Aragão Filmes Que fortalece nós Grandão Beleza Vai deixando aquele like Pra fortalecer o canal Meta aqui rapaziada Vamos pôr uma metinha Baixa Baixa 12 likes Nesse vídeo Se bater 12 likes Eita Tô escutando um barulho Estranho aqui rapaziada Tô meio da mata Tô escutando um barulho Estranho aqui Você é louco Você é louco hein rapaziada Você quer que assombrado Tá louco Você tá doido Mas rapaziada Vamos bater aqui 12 likes nesse vídeo Pra gente poder trazer Pra vocês Muito mais rapaziada Vídeo de rampa Se vocês quiserem Rapaziada Porque como vocês sabem O canal meu Não é canal tipo De 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 moto Rapaziada Não é muito canal de moto Não é muito canal Tipo De coisa É mais canal de bike Só que tipo A gente faz Todo tipo de vídeo Aqui tá ligado Mas é mais canal de bike Rapaziada Que a gente traz aqui Pra vocês É mais canal de bike Entendeu Eu sei que falei muito bike Mas Rapaziada Então Se você estiver gostando Do vídeo Vai deixando um like Pra ajudar nós Vamos bater aqui 12 likes Como eu disse aí Pra gente poder fazer Uns vídeos Vídeo pra vocês Que tipo A gente tem que colocar A meta no vídeo Rapaziada Pra tipo Pra gente ver Se vocês vão bater a meta No caso Se vocês bater a meta Significa que vocês Querem um vídeo Entendeu E se vocês quiserem Também Tipo Não é só bater a meta Comenta aqui rapaziada Não custa nada Arrastar pra baixo E comentar Beleza Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já Só vai deixando aquele like Valeu Um abraço E até o próximo vídeo